Tudo é isso, hein? Aí, tá começando a esquentar esse clima. Dá humildade. Mão pra cima, Geral, mão pra cima. Chapola vai soltar o bicho, olha só. E aí, ó, e aí, ó, e aí, ó, e aí. Geral já sentindo o bicho, ó. A mão lá em cima, já vai, ó, 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 ó. Aqui, ó, tique, guerra. Joga a mão lá em cima, aqui, ó. Mão pra cima, Geral. V13, V13. Pra cima a mão, poupa, aqui, ó. Mão pra cima, Geral. Aqui, ó, e aí, igual a CJ em GTA. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. É que tem duas opções, igual você vai escolher. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Fazer duas opções, igual você escolherá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? V13 no o, 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 o. V13 no o, 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 o. Nesse vídeo eu acho isso lindo. Eu olhei pra essa linda plateia. Eu olhei pra você e achou que eu quebro a pangeia. Olha bem pra minha cara e pensando por que que sua rima é veia. São 40 segundos, observamento, olhadora de teia. Eu nunca mais farei, por isso você perdeu. Eu não quero tomar seu lugar. Bebe, não entendeu nenhum meu. Você quer ser o melhor, por isso que agora eu não quero seu dono. Sabe por quê? As crianças tomaram de assalto e se cagam no trono. Eu não tenho mais medo, se o beat virar. Eu gosto de olhar pra sua cara enquanto eu preciso só continuar. E esse beat não vira. Eu gosto que se quer é clone. Olha bem pra cara, isso não é empolho. Tô mantendo controle. Se eu olhar no meu olho, eu já falo. Eu te mato essa noite. E não esqueça que a morte rima com a voz. Você sabe eu não vim de brincadeira. Vim do Maranhão, tô te matando com a teixeira. Pega a visão. Pega a visão. Eu não sou inconsequente. Você é grandão, mas você não é o suficiente. Pega a visão. Que eu tô na levada. Vou brincando aqui e vou na improvisada. Você acha que eu tenho medo da sua cara? Mas, mano, eu não tenho medo. Você sabe o bagulho, é doido, que eu era já pra ter o ponto do meu segredo. Você acha que é bom? Mas, mas você não tem o dom. Por isso você é chocolate na rima, você derrete uma bombom. Pega a visão. Que eu já tô na levada. Aí, Pedrinho, eu sei que você já tá sentindo essa pampada. Pega a levada, mano. Que eu já tô além. Pipe é pique foda. Tá trebado igual tem. Pega a levada igual na rima. Você sabe que te incomoda. Você sabe é louco e já tô agredindo a bota, ó. Eu sou louca, raspo o cabelo mesmo. E se quiser, ninguém moda no meu cabelo. Pega a visão. A roupa que eu viço também. O cordão que comprei. Por isso eu tô bem. Para o julgo a caminhada de uma mina que tá na rima. Mas eu sou louca mesmo e sempre tem a disciplina. Tem mais 20 segundos se for. Foda-se, o bagulho é doido mesmo. Aqui, uva, aqui, uva. Direita de resposta desse Pedrinho. E se quiser, puxar que eu vou continuar. Quem falou de peixeira é peixada. Olha para a minha cara. Você vai se não amar a muqueca capixaba. Vou te amassar. Vou deixar a sua cara amassada. É um carro bicho. Sua rima de lixo não é nada. Presta atenção. Por isso agora você é de novo. Você olhou pra minha cara. Acabou pedindo socorro. Estão é 23. Eu não morro. Se mataram o Pedrinho matador. Essa vante de novo eu não morro. Esse elo é meu. Pode ter certeza que eu não caio do morro. E se o meu amigo é herói, é o soro. Eu não sei a espada. Eu não te falei nada. Mas aquela peixada. Então pensa, desceu. Que peixeira o dedo é fechada. Não é moqueca capixaba? Por isso agora é escrota. Puxa o terceiro pra eu ensinar como é que se bate nessa garota. Vem na palma, vem na palma, vem na palma. Perceiro, perceiro. Tá fraco. Perceiro, perceiro, perceiro. Massa, massa. O bagulho foi subindo, mas vamos com o calo. Se vocês quiserem terceiro round, é só vocês gritarem pro terceiro round, porque o bagulho foi meio... Já é? Mas é só gritar pro terceiro round. Grita só pra uma das três entidades que a gente vai pedir, certo? Primeiramente, quem finalizou foi Pedrinho. Quem acha que deu Pedrinho, faz barulho. Diferentemente, quem acha que deu Bibi, faça barulho. Quem acha que deu terceiro round, faz barulho. Computado e computado, o terceiro round na nossa guama. E o pai, quem começa? Caralho, meu pai. Agora sim, isso vai começar. Vamos pra cima geral. Vamos pra cima geral. Vamos pra cima geral. Vamos pra cima geral. 3, 2, 1 Não tem problema se o seu corpo não cabe dentro do caixão Eu faço uma cova bem grande e te enterro no chão Você me entende, minha rima cê sabe, cê não compreende Você é muito ruim, por isso no final suas rimas cê vem Mas da onde eu venho é meio diferente Eles cortam o pescoço, eu morri de gente Tinha identidade, tava dentro do meu bolso Ei, não assim me forjaram Isso é beat de funk Enquanto o Pedrinho te bate o vlog Pergunta onde que tá o Ian aqui Ah, ah, cê tá ligado ao mano que eu vou falar Não, foram eles que te forjou Posso arrimar você que tá virando me forjar Jogando pro lado mais vitimismo Mas cê sabe que eu não tô no abismo Você sabe vai pra casa do caralho, eu já não sou seu amigo O policial tenta me forjar, mas se fudeu e arrumou treta Ele achou que era um bimbo dentro do meu bolso Mas era a ponta da caneta Me presta atenção Que hoje eu vou quebrar as bolhas sem ter minha pedra Que o policial queira vir Pular no meu peito, essa é a ilha de creda Ah, cê sabe que eu vou avante Não me importo, eu rodo a pedra E não me importo se você é gigante, ah Cê sabe que na rima eu tô sofrindo Ah, cê forjou umas palavras que eu nem mandei Mas nessa rima eu sempre viro da vim Isso foi para de ignorante Cê buscou até o paretesco Entendo a menina, eu não sou gigante Olha o rap, eu sou gigantesco Eu falo pra si mesmo, mano Por isso eu não paro ao aesmo Cê perda atenção, cê só aprendeu Pois seu fiscal é grotesco Cê sabe que eu faço rap E por isso te levo para o paraísmo Eu não perco pro meu rebelde Porque você perde por seu próprio juízo Perde a rima, foi bom, assim Maru, eu tô muito bem Ah, cê sabe que depois de sutura Vem ver sempre moro Perco pro meu próprio juízo Eu não analiso Você tá com dó Eu ainda tô agredo Sendo pela minha vida E minha mãe Por eu não estar no juizado de menor Ah, cê não vai perder o forno Por isso a barra pode criar Ah, cê não vai perder o forno Eles vão olhar e vão se impressionar de novo eu levarei você boa 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 vamo que vamo vamo que vamo sem derrogas a mais quem finalizou foi a minha direita Pedri quem acha que quem levou foi o Pedri faz barulho diferentemente quem acha que quem levou foi Bibi faz barulho pedei na final certo aí calma aí calma aí não